E que bonito é o galo e a galinha aqui ó, muito bonito eles, não é? Beleza. Aqui tá as galinhas, galizé, os franguinhos já grandes, né? Aqui ó, tá bem dormindo aqui ó, não é bonito? Aí as galizézinhas, aqui dentro tem mais, ó, tão dormindo aqui dentro ó, ó, o galo, a galinha, outra galinha, galizé, aqui tem os pintinhos também ó, então fica assim pra vocês ó, aí ó, as galas, as galinhas, tudo aqui dentro, o galinheiro também, o galinheiro é grande, mas faz muita sujeita, né? Aí ó, tem sete galinhas aqui, esse galo bonito, aqui também tem um galo bonito, não tá dando pra ver aqui, beleza? Aí ó, atendi a luz, agora dá pra ver ó, muito bonito o galo, tem a galinha aqui dentro também, a outra galinha tá aqui também, essa aqui nem é galizé, nem galinha. Eles estão dormindo aqui ó, beleza? Então fica assim, a galinha aí, essa é a galinha, galinha e o galo, ó, muito bonito. Essa é a galizoa, beleza? Então fica aí, no chão, tem galinha aqui em cima, tem carijó, tem de outras cores, ó, beleza? Tá bem bonito, ó, e do outro lado, outro galinheiro lá, ó, as galinhas lá também. E eles aí, tá todo em pézinho, agora, porque agora acendi a luz, ó, tem luz no galinheiro aqui, tem tudo, ó, aí, aqui tem a galizé, não, ali ó, aí ó, aí ó, já tá botando, ó, o tamanho dela, ó, já tá botando, Aí ó, 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 aí ó Pau calado, deixe seu white.